Música Para comemorar os 120 anos de Murilo Lagreca, o museu que leva seu nome inaugurou a exposição O que não é desenho. A mostra é focada em desenhos produzidos por Lagreca em várias fases da carreira e traz ao público 50 peças do acervo. Quem visita o museu tem a oportunidade de conferir um projeto pensado especialmente para que o público interaja com as obras do artista. Desenhos e esboços foram feitos com técnicas de carvão, crayon e tinta sanguínea ao longo da carreira. São trabalhos com modelos vivos que consagraram o estilo do pintor. Essa mostra, o nome é o que não é desenho, né? Então é meio que para você expandir, se eu olhar sobre aqueles limites e aquelas limitações às vezes que a gente vem com certos julgamentos sobre o que a gente faz sobre desenho, né? Tipo, ah, é sempre uma coisa muito realista. Então a ideia é trazer um outro tipo de desenho, um desenho mais aberto que se mexe com outras possibilidades de arte, que vai desde arte sonora, arte digital, enfim, o próprio corpo. As obras em exposição e em sua maioria esboços de anatomia convidam a uma reflexão sobre o corpo humano como matéria criativa. Lagreca encarava os desenhos com um desdobramento da investigação sobre os corpos. No museu é possível até dialogar com trabalhos e deixar sua marca. Uma mapoteca foi criada para atender a necessidade de experimentação proposta pela curadoria e chamar a atenção dos visitantes. A forma que a exposição foi... toda a hipografia da exposição, assim, por ela ser muito interativa, por ter a disposição para que os artistas pudessem... outras pessoas, visitantes, pudessem interagir com as obras do artista e também criar outras formas, outros olhares. Isso me chamou muita atenção. O Museu Murilo Lagreca é localizado na rua Leonardo Bezerra Cavalcanti, número 366, no bairro do Parnamirim, no Recife. A entrada é gratuita.